Oi, gente! Bem-vindos a mais um tutorial. Hoje eu vou mostrar pra vocês o ponto margarida. Ele é o ponto base pra depois a gente fazer o ponto corrente. Esse desenho aqui, com essa disposição de cada ponto, tá disponível em PDF pra você baixar no meu site. Então, vamos lá pro ponto margarida. Eu estou aqui com a minha agulha número seis e seis fios de linha de meada na agulha. Já fiz o meu nozinho pra travar atrás. Vamos ao ponto margarida. Tem duas formas bem simples. A primeira, a gente sai com a agulha do avesso pro direito na base da folhinha e puxa tudo até travar. Segura a sua linha, volta aqui no mesmo buraquinho. De vez em quando a agulha pega o nozinho que tá atrás, então a gente tem que tirar. Então, eu volto com a minha agulha, segurando a linha aqui. E saio com a agulha no topo da folhinha. Puxa tudo. E aí, eu vou entrar com a minha agulha no tecido de novo, atrás da argolinha. Tá vendo, ó? Se eu puxar aqui a minha argolinha, eu vou entrar atrás da linha. Pra argolinha ficar entre a linha que tá saindo com a linha que vai entrar. Não é simples? Esse é o ponto margarida. A segunda forma de fazer o ponto margarida é a gente vir aqui no topo da folhinha, um pouquinho antes do risco. Tá vendo? Aí, a gente puxa a linha toda. Dá um pontinho atrás, bem pequenininho. Aí, a gente volta com a agulha aqui na base da folha. Puxa tudo. E passa a agulha por debaixo desse ponto pequenininho que a gente fez aqui. E volta aqui na base de novo. Depois, é só ajeitar a linha e tá pronto o nosso ponto margarida. E aí, a gente vai lá outra. Tchau.